Por que é tão difícil saber como era a população no Império do Brasil? Eu imagino que provavelmente você já ouviu seu avô contando como é que era difícil pra ele chegar na escola. Aquelas histórias, só faltava ele matar onça e caçar jacaré pra poder chegar até o colégio. Só que você pensa, se era assim há 60 anos atrás, imagina como era há 150 anos, meu amigo, você que era tudo mato. Mesmo assim, já 4 anos após a independência, 1826, na posse da primeira legislatura do Parlamento Brasileiro, já se foi discutida a necessidade de fazer uma ampla pesquisa pra poder conhecer a população, pra que assim os políticos tivessem dados para fazer a tão sonhada construção nacional. Nós não temos os dados precisos para sabermos dos males que se devem remediar. E sem os conhecimentos necessários, nada poderemos fazer. Nas leis de abolição do tráfico de escravos, alguns registros começaram a aparecer, mas nada perto da quantidade de dados que o governo precisava. Apenas em 1852, que uma grande tentativa de mapear a população brasileira foi pra frente. A partir do dia 1º de janeiro, era obrigado o registro civil. Esse fato, que prometia sim trazer bons frutos pro país, acabou jogando ele num caos. Revolta surgiu em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e Ceará. No início, o governo tentando entender o que tava acontecendo, suspeitou da influência de religiosos no montinho. Todavia, os relatórios oficiais são unânimes, sem reconhecer que o que movia os populares era a crença de que o registro só tinha, por fim, escravizar gente de cor, chegando a apelidá-lo de Lei do Cativeiro. Eles entendiam que após a abolição do tráfico de 1850, o governo precisava de uma nova fonte pra poder suprimir a demanda de trabalho escravo dos setores rurais. E essas revoltas inviabilizaram o censo que só voltou a acontecer em 1872. E aí sim, um grande projeto bem-sucedido, que deu bastante resultado. Por exemplo, foi constatado que o Brasil possuía 9.930.478 habitantes. Esses 15% eram escravos, o que é uma proporção baixa se compararmos com outros momentos da história do Brasil, onde esse número chegou até 40%. 38,1% do Brasil era branco, 19,6% pretos, 38,2% pardos, e 3,9% indígenas. Um dado que chama bastante atenção é que mais de 80% da população era analfabeta, transformando o Brasil em uma ilha de letrados em um mar de analfabetos. E se você ama a história do Brasil, considere me seguir. Um grande abraço e tchau, tchau.